Eu não perdoe mais canção de Trâmada! Não é do medo que você vai esquecer de mim Não é podido que o nosso amor não esteja no fim Pode esconder, pode esconder onde é que sim E beijar você e caralho, amor esteja no fim Poi a mentira e o rio e o mesmo paixão Eu não perdoe mais canção Amar mal é clima e tem meu redinho na sua paixão No céu que eu rio, que é que eu morri e não me dá mais canção Amar mal é clima e tem meu redinho e tem meu redinho Vai voltar em ter a vida que eu Sentir a meus lados, beijando o seu Em todas as casas do seu Amar mal é clima e tem meu redinho Ah, vamos desmar a chão Ah, chão, ah, chão Ah, chão, ah Fizeram te ver, viva o ar, se eu gostar Arranquido, viver na paz em mim, a sua paixão Força o que eu digo, e quer que eu digo, que eu viva a mostrar Arranquido, viver na paz em mim, a sua paixão Arranquido, viver na paz em mim, a sua paixão Arranquido, viver na paz em mim, a sua paixão Obrigado.